A Badeira é um jardim, a Badeira é um jardim Dada de palmas, dois palmas Pai do mundo, não pode dar Deixai passar, é uma vinda do Rio de Janeiro Que a cruz vamos bailar, faz a vinda da minha Deixai passar, é uma vinda do Rio de Janeiro Que a gente faz nos bailar e a minha idade na feine Ó Gó Gal Sarg um dançaí, ó Gó Gal Sarg um papéis Ó Gó Gal Sarg um dançaí, olha a Rosa de Fhö в das Meios Ó Gó Gal Sarg um dançaí, olha a Rosa de Fhöبي O companheiro vai assumir a cegra, parece que o meu pai não vai querer. Sempre a sumir a água, a terra e terra, como a pessoa não vai querer ir. Eu vou a virar, mas temos mal e reino, temos mal e reino, temos mal e reino, temos mal e reino. Temos mal e reino, temos mal e reino, temos mal e reino, temos mal e reino. Dois, 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 do Até se esquentar, Acabeu o amor, A favorco comigo, Campeu do Senhor, Para cantar-me aqui, Que Deus quer, Concero comigo aqui, Quem conhece? Oh manhã, oh manhã, Oh manhã, oh manhã, Que a vida é tua, Oh manhã, oh manhã, Que a vida é tua, Comer e beber, Oh, carinho, Comer e beber, Que a vida é tua. Muito boa noite, senhoras e senhores, cada dia de terra há bons cantadores. Há bons cantadores, boas cantaneiras, sorras casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras. Há bons cantos, hát son visiteira, ní senhores, dar-nos cívico empané. There a Lua, Lua, Lua... Lua, Lua... Lua, Lua... Obrigado, obrigado, obrigado!